E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Paladins E dessa vez eu tô aqui com o nosso amigo Bomb King Ai cara, eu tô muito feliz Ai, eu tô daquele jeito hoje Porque a gente vai estrear a skin dele A skin do Halloween A skin do abóbora Rei abóbora, maluco, ai que delícia E bora lá, vamos ver Como é que tá o bagulho Quem é que tá lá, Inara? Ah mano, 50% Eu vou aqui, 30 mais de dano a cada uma Esse é o nosso deckzinho É o deck que eu mais uso, bora lá Beleza Vamos lá, vamos lá A rainha toda vida demora Pra renderizar os bagulhos, malandro Eu vou ter que depois subir o gráfico disso aqui, eu não comprei nenhuma carta Fiquei tão feliz com o bagulho Que eu não comprei nenhuma carta, beleza Vamos jogar aqui o bagulho Obrigado 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 Nossa, olha o... Dando desgramado, cara, levando dela ali Vamos recuperar o HP O Bomb King é sempre muito focado na play, cara, não tem como Vamos jogar uma rancinhazinha lá Foi isso ali Escorte, o payload Aff-遊ã-lo Prire軍 Tipo surely Tá agora Deve aparecer o Äесте né Nu ops Relato Que Tipo Ok Seja Qual o barco Neto É Deixa Esco Nossa, não tem como, cara De tão certo assim no lag Tá dando esse lag desgraçado ainda aí Meu Deus do céu Eles tem healer lá, eles tem genus, cara É sempre bom atrizar com genus, porque Meu Deus do céu, né Vocês estão ligados, né Vou meter um refúgio aqui, porque é só dando direto ali O Drogos é que se dane E mete uma moral também Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos correr aqui o bagulho Pula Meu Deus do céu Que que foi isso agora, malandragem Foi, não deu pra subir Vamos dar uma força agora Agora vamos esquivar Nossa, morreu todo mundo lá Vamos ficar de camper aqui Agora é BK Sniper Boa 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 Beleza Beleza Muito boa Você vai estar capturando o áudio certo Que malandro Bagulho que não pode virar Beleza É Cara, eu nem Eu não vou mexer nos gráficos, malandro Mas olha só Essa skin aqui tá muito da hora Cara, eu tô com medo de cair sem mexer nos gráficos Tá muito da hora mesmo Cara Cara, muito bonita É Valeu muito a pena Cara, eu queria muito ela Valeu muito a pena Meu Deus Deixa eu ver aqui A gente pode botar um Morales A gente não comprei moral Vamos botar Um moral Vai só pra dar aquela Lutadinha deles Cara, BK É Uma coisa que Eu sempre jogava meio que na Beck Tá ligado Jogando as bombas Ali a Ranzinza Mas ultimamente Tô jogando bem Menos recuado Opa Filha da mãe Menos recuado É possível Tá jogando Porque Se tu avançar mais Anda mais Você não está bem-vindo aqui Mata Beleza Beleza Escorte O pênalti Fui isso O pênalti O pênalti O pênalti O que está atrás Meu Deus Amigo Ele está levando Uma sobra Entendi como o cara Não está morrendo Nossa Fui 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 Falou Falou Lá vem o Lex Rampage! Ninguém acabe o Senhor! Dê seu rei um grande peito! Enfim de matemática! Ninguém acabe o Senhor! Pega o tanque! Tchau! 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 Nós temos julgado esse mundo! Oh, gente de merda! Oh! Que? Como isso? Isso eu quero ver, hein! Foi por trás! Eu tava sem life nenhum! Beleza, vamos meter mais um caute aqui no bagulho! Só deu pra comprar caute, beleza! Bora lá! Tava com uma merdinha de vida ali, mano! Opa, levou ele aí! Opa, levou ele aí! Beleza! Fui isso, malandro! Fui isso, malandro! O louco travou tudo aqui, velho! Meu Deus! Voltou! Que susto, velho! No final eu li o negócio ali que eu nem entendi nada! Não sei se foi a ult que bugou ou não sei o quê! Mas enfim! Ganhei a melhor jogada ainda, velho! Vamos ver como é que foi! Vamos ver como é que foi! 15 segundos remaining! 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Overtime! Ah, a gente levou o tanque ali! É, não sei lá, cara! Se é a melhor jogada aí, tá meio miadinha, né? Tá bom! Será que a gente ficou bem aí, cara? Ah, é muito gostoso jogar com o Home King, cara! É muito bom, cara! Upa, delícia! Meu Deus! Eu amo jogar com o BK, cara! Eu... Não tenho! Nossa, nosso time também foi melhor em tudo, cara! Muito bom! Não ganhei melhor dano, mas também é... Eu também não me importo ganhar melhor dano que o BK, tá ligado? Porque eu foco em jogar ranzinza, cara! Meu foco é jogar ranzinza pra atrapalhar os outros, tá ligado? É... Matar é um acaso! E... Cara... Cassie, pelo amor de Deus, né? Um dano absurdo também! Vamos ver aqui... Ficou 6 barra 3... A Cassie ficou 10 barra 3... Ficamos bem, cara! Uns que menos morremos que nós! 4 assistências! Foi bom! Foi bom demais! Muito gostoso jogar com ele, cara! A skin tava linda! Muito bom! Valeu muito a pena comprar aquela skin! Meu Deus! Tava muito louco pra conseguir ela! Mas, enfim, é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal aí! Ativa o sininho aí pra receber meus vídeos de novo, tá bom? É... Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com os teus amigos esse vídeo, beleza? Que ajuda muito, muito o canal! Deixa aí nos comentários o seu feedback! Conversa comigo que me ajuda muito! Me inspira muito a criar mais e mais conteúdo! Me deixa sugestões de conteúdo! Ah, galera! Fala comigo aí, beleza! Vocês estão livres! Comenta aí que eu vou responder todo mundo em interagem! É muito massa! E é isso, galera! Eu queria agradecer mesmo de coração a vocês por ficar até o final do vídeo, tá bom? É... E é isso! Obrigadão! Vocês são os caras! São as garotas! Tamo junto! Até a próxima! É nóis! E falou! Tchau!